Olá pessoal, hoje eu voltei, estou sumido, mas estou de volta, estou com 5 bananas d'água aqui bem madurinha, que estava aqui na minha fruteira e eu peguei e vou usar essa rapadura que eu tenho aqui, tem mais ou menos quase 1 kg de rapadura, eu vou raspar ela toda e vou fazer esse docinho maravilhoso, totalmente natural, só com esses dois ingredientes, vou mostrar para vocês de passo a passo como é que vai ficar. Bom pessoal, falei para vocês aqui, eu cortei a rapadura bem picadinha, já cortei a banana em cubinhos, eu vou ligar o fogo aqui, claro, e vou deixar ela dissolver toda, para poder jogar a banana, vou acrescentar só meio copinho de água, entendeu? E ela vai, esse açúcar vai derreter, que é o açúcar da rapadura, claro, que é natural, jogar a banana, deixar dar o ponto, e já está pronto o nosso docinho de banana com rapadura, entendeu pessoal? Pegar uma rapadura aquela quadradinha, que ela dá meio quilo, está certinho, entendeu? Essa aí que é uma rapadura grande, o cara vende em pedaços, deu 620 gramas. Pessoal, olha só, como é que ela ficou, virou um mel, e mancha logo, entendeu gente? O que é que eu vou fazer? Pegar a nossa banana, jogar aqui e deixar ela dar o ponto, entendeu pessoal? Vai ficar show de bola, pode que vier com mais quantidade de banana, você pode botar, entendeu? Aqui ó, depois ela vai pegar o ponto, vai ficar show de bola. Vou deixar um pouco de cozinhar aqui, entendeu? Dar aquela calda, para ficar show de bola. Aí pessoal, que lindo. Totalmente natural, só o açúcar da rapadura mesmo, e da banana, entendeu? Qualquer pessoa pode comer, que isso é natural do Nordeste. Como é que ficou pessoal? Pessoal, é o seguinte, a minha banana foi muito pouca para a quantidade de rapadura. Então tem que ser mais ou menos, nessa quantidade aqui de rapadura, mais ou menos umas 15 a 12 banana, vai ficar show de bola. Entendeu? Que eu botei só 5, então pode acrescentar mais 7 bananas. Vai ficar muito bom. Aqui eu vou botar ali no pote, ali, divido aqui ó, recepiente divido. E tá um cheiro muito gostoso gente, olha que maravilha. Pessoal, olha só como é que ficou o nosso, olha só, ficou no capricho, ficou tipo uma geleia, entendeu? Se você quiser bater a banana ou amassar a banana, pode, entendeu? Como eu falei para vocês, tem que acrescentar mais banana, a minha banana tava pouca, mas foi a que tinha, mas ficou muito gostoso gente. Tá uma delícia, o cheiro da banana com a rapadura, ficou muito gostoso, olha só que maravilha. Você comer com pão, comer com sobremesa normal, né gente? Ainda tá morninho, entendeu? Ele vai ficar um pouco mais consistente, entendeu? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês dêem o like, compartilhem. E vamos que vamos que vai ter outras coisas maravilhosas. Demorei, mas voltei. Tchau.